Amanhã o líder São Paulo do Campeonato Brasileiro recebe o Ceará às 11 horas da manhã no estádio do Morumbi. O São Paulo está indo muito bem, tem o treinador uruguai, o Diego Aguirre. Por conta disso, muitos uruguaios têm torcido para o São Paulo. Aliás, não é de hoje, né, que os uruguaios vão muito bem no São Paulo. A gente foi visitar uma casa de carnes uruguaias e a gente encontrou alguns personagens uruguaios que adoram o São Paulo. São Paulo Futebol Clube e República Oriental do Uruguai, uma longa história de amor. Eu cheguei aqui há muito tempo, tenho 42 anos no Brasil, já estava Pedro Rocha, Folan, depois Darío Pereira, depois Diego Lugano. Então, quer dizer, dificilmente é aquilo. A gente acaba torcendo para o São Paulo pelos uruguaios que lá estão. Meu filho tinha 5, 6 anos e ele começou a ver o São Paulo do Diego Lugano e se identificou muito por ser uruguaios também e trouxe para casa muito essa torcida. Está na lei informal do comportamento humano. Longe da terra natal, todo mundo busca algo que lembre a terra natal. Aí um restaurante uruguaio em São Paulo vira o paraíso. Está no amor por Nacional e Penharol. Está nas paredes decoradas com craques da seleção. E, principalmente, na grelha. Tem o bife de jorizo, a carne uruguaia bonita e o bife ancho. São dois carnes que é o carro-chefe da casa. Tem também boas histórias. A melhor delas é do Roberto. Ele é amigo de Jorge Fossati, que foi técnico da seleção uruguaia entre 2004 e 2006. Ele via Lugano jogando no São Paulo e ligava para o Fossati. Lugano jogava bem de novo e o Roberto ligava para o Uruguai. Como se diz aqui no Brasil, você perturbou tanto o Fossati... Ah, não, não. ...que aí ele resolveu. Eu vou convocar esse Lugano só para ver se ele é bom. Liguei para ele umas 10 vezes. E não é que deu certo. Lugano foi e nunca mais saiu. Virou um dos grandes ídolos da história da Seleção Celeste. E o Lugano disse que se escrever um livro vai ter um capítulo para você. Bueno. Minha galera é muito feliz. Felicidade que só será de todos se o São Paulo for campeão. Um momento raro de união entre torcedores do Penharol e do Nacional. Mário é grato pelo gol de Diego Aguirre na final da última Libertadores que o clube conquistou. O 87 foi antológico. Então, Diego Aguirre, chapou. Vladimir, torcedor do Nacional, já prefere a versão Diego Aguirre, técnico. O Diego é um cara muito concentrado no que ele faz. É igual eu aqui fazendo churrasco. É a mesma coisa, cara. Você tem que sair tudo, 100%. Porque senão o cliente reclama. Se o Diego não fizer as coisas certas, o torcedor reclama. E o reclama muito. Ainda falta um turno para o brasileirão acabar. Mas esse pequeno pedaço do Uruguai no Brasil promete não abandonar o assado, as cores da Celeste e a torcida pelo São Paulo. O São Paulo do Diego Aguirre. Sinto que os uruguaios apoiam o São Paulo, torcem por São Paulo, porque tem muita coisa que aconteceu em todos estes anos de história. A gente percebe que é uma análise bem isenta, né? Por causa do Diego Aguirre, o São Paulo pode ser campeão. É, eu acho que sim, eu acho que sim. E tomara que depois o Diego Aguirre seja técnico da seleção uruguaios também. Rapaz, me deu uma fome vendo essa reportagem, ainda mais no horário. Provável o time do São Paulo para o jogo de amanhã. Sidão, Bruno Pires, Arboleda, Martins, Reinaldo, Juscelet, Nenê, Luan. Já que o Hudson está com dores no joelho. Pode ser que ele pinte nesse time, mas a princípio é o Luan. O Luziero também está suspenso, não joga. Então, o Luan, o garoto recém-promovido da base, deve entrar como titular. Rojas, Everton, Diego Souza. Esse é o time do São Paulo que joga contra o Ceará amanhã no Morumbias, 11 da manhã.